Fala Manobre, tranquilo? Nos últimos meses a Motorola lançou o último tablet deles, o Moto Tab G70. E justamente para contrastar com essa situação, que eu vim trazer uma parada aqui que vocês nem imaginam que já existiu. Que é nada mais nada menos que o Motorola X1 de 2011 com processador Tegra da NVIDIA. Um tablet que foi lançado no Android Ronei Combi 3.0 e que passou nas mãos do esquizofrênico aqui para tentar rodar a versão 5.1. Miau. Ei você, parado. As tripas, o like. Um dos dois você vai ter que deixar. Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. O meu nome é Matheus Valves, dono do Yoga Architect e seja bem-vindo para mais um vídeo. E com uma tela de 10.1 polegadas, cheia de reflexos e seria simplesmente impossível gravar aqui fora. O vídeo de hoje é sobre o clássico Motorola X1 no Android 5.1. Vou bater ele até na minha cara de tanta empolgação. Será que ele vai aguentar tamanho upgrade ou vai começar a pegar fogo? Passam as suas apostas. Mano, eu deixei o tablet aqui e olha só como o Atila está dormindo, mano. Quem vê acha que ele levou um tiro real. Olha só isso, cara. Até ele ficou com vergonha. Oi meu chapa, tudo bom contigo? Muito fofinho. E é justamente no canil dele que vai ser o vídeo de hoje. Porque simplesmente é um dos lugares com menos reflexo que eu achei para gravar isso. Motorola X1 no Android Lollipop 5.1. Será que dá certo? E eu já vou te dar um triste spoiler antes de tudo começar. A resposta, infelizmente, é não. Por algum motivo, o software tem inúmeros bugs que tornam essa versão completamente inutilizável. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu queira abrir um aplicativo aqui, um cliente do YouTube. Eu tento abrir ele, o aplicativo tenta abrir e fecha na minha cara. Isso acontece porque, infelizmente, toda a base desse software está com incompatibilidade com inúmeros aplicativos. Você tenta abrir o CPU-Z, ele fecha na sua cara. E essa incompatibilidade se dá ao processador da NVIDIA. Que é o processador que, para funcionar direito, ele precisa emular a arquitetura ARM V7 Neon. Nessas versões atualizadas, infelizmente, não consegue fazer isso. Então, o resultado é inúmeros bugs. Infelizmente, você não vai conseguir, através de um aplicativo, ver um vídeo do YouTube, por exemplo. E inúmeros problemas com incompatibilidade nesse Motorola X1 aqui. A velocidade sistêmica básica do tablet é bem funcional até. A gente vai aqui no sobre o tablet, vai em sobre a versão Android, 5.1 Lollipop. Você fecha aqui, você vê o Shum Wi-Fi. E um dos fatos bem tristes do Shum é que, infelizmente, não conseguiram atualizar o kernel dele. Então, ele continua no kernel 2.6.39. A interface é muito bonita e uma das coisas que mais me chamou a atenção, sem dúvida alguma, é a duração da bateria. Num cenário onde, para você ter mais ou menos uma ideia, eu esqueci ele ligado por 7 dias, peguei ele. E ele estava, simplesmente, com a bateria cheia. Diferente do que acontece no Android Nougat, que se você puxar a barra por aqui, ela aparece aqui. Se você puxar na parte central, ela aparece na parte central. E se você puxar por aqui, ela aparece aqui. No Android Lollipop, ela só aparece na parte central. Com as clássicas funções de sempre, localização, Wi-Fi e tudo mais. Porém, o primeiro bug que você vai encontrar aqui, é que essa versão não suporta o 3G. Que é mais um dos motivos pelos quais você deveria ficar no Android KitKat. Para conseguir rodar essa versão nesse tablet aqui, você precisa usar um esquema de paticionamento chamado BigParet. Que tira um pouco dos seus 32GB para mandar para a memória de sistema. E uma das paradas mais legais é que atualizar o seu tablet, deixa ele com suporte a USB OTG. Mesmo ele sendo um tablet tão antigo. Eu não recomendo que você use o Lollipop aqui, mas eu recomendo muito que você use o KitKat para baixo. Que é uma versão onde tudo funciona muito bem. E foi exatamente o que eu resolvi fazer aqui. Para você ter mais ou menos uma ideia, o KitKat funciona aqui muito melhor. E todos os games funcionam também. Games como o clássico Shadowgun, que eu curto muito. Você consegue jogar numa velocidade sistêmica muito insana. Onde, para você ter mais ou menos uma ideia, o game já carregou. Tudo isso com gestos na sua barra de status. O Lollipop aqui realmente atrapalha, mas se você usar o KitKat, você vai conseguir se desempenhar bem. E você vai ter um tablet que você vai conseguir ver vídeos do YouTube. Que você vai conseguir jogar, que os aplicativos não vão fechar na sua cara. Tudo isso já que o KitKat tem uma melhor compatibilidade com os processadores da NVIDIA. NVIDIA é essa que lançou o último processador em 2014. Para você ter mais ou menos uma ideia. Apesar de ter apenas 1 GB de memória RAM, ela não fica atolada nessa versão do Android. Como vocês podem ver, 38% da memória RAM em uso. E através do aplicativo AppV Optimizer, você ainda consegue configurar um esquema para usar parte da sua memória interna como ZRAM. Que seria uma memória RAM extra, uma memória RAM virtual, digamos assim. Menos é o que chamam empresas como a Samsung e a Xiaomi. A interface do Lollipop aqui é bem bonita, dá até uma tristeza de tirar para o KitKat. Porém, não adianta muito você ter uma beleza de um Android atualizado e você não conseguir usar o seu tablet direito. Esse é um tablet que ele veio no Android 3.1, foi atualizado para o 4.0. Chegou a receber o 4.1 em alguns mercados, como os Estados Unidos, por exemplo. Porém, no Lollipop, para você ter mais ou menos uma ideia, até aquele joguinho do Android, ele roda lento. Olha só isso daqui, deve estar rodando a uns 3 FPS. Tá vendo a lerdeza que o robozinho sobe? Pois é. Por essas e outras que o Motorola X1, apesar de subir até o Android 6.0, é recomendável no máximo do máximo até o Android KitKat. Já que dentro dos inúmeros bugs que eu citei aqui, infelizmente, até a câmera não está funcional nessa versão. Você tenta abrir sua câmera e o aplicativo fecha na sua cara. Bom, eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido minimamente útil para você. E fui! Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui. Opa, pera lá, cara. Você já conhece a nossa loja da Shopee? Os melhores produtos que aparecem aqui, com os melhores descontos, do vendedor que vocês já conhecem. Todos os links na descrição. Opa, pera lá, cara. Opa, pera lá, cara. Opa, pera lá, cara. Opa, pera lá, cara.